Música O abacate é um dos melhores alimentos para a nossa saúde Só que infelizmente a safra do abacate dura poucos meses Então a maneira da gente usufruir dessa fruta maravilhosa por mais tempo é congelando o abacate E é isso que eu já vou ver agora, como congelar o abacate para a polpa não ficar escurecida e continuar bonita há muito tempo no congelador Olha só como estão lindos esses abacates Quando o abacate está bem madurinho, a casca solta fácil da polpa, olha só Para congelar o abacate, você corta ele em pedaços, coloca em uma assadeira E deixa um pedaço separado do outro, que a gente vai congelar eles assim, um pedaço separado do outro Se um pedaço do abacate estiver com essa película, você deixa, que isso ajuda a conservar o abacate Agora você coloca um saco, um papel filme e leva para o congelador Você precisa proteger a assadeira com saco plástico, papel filme Se não o ar vai entrar em contato com os pedaços de abacate, eles vão oxidar e vão ficar escuros Se passaram 4 horas que eu deixei no congelador Pode observar que as fatias de abacate não escureceram Agora é tirar da assadeira e guardar em uma embalagem ou uma vasilha própria para guardar alimentos E colocar novamente no congelador O legal de primeiro você congelar os pedaços separadamente É que depois quando você juntar tudo, não vai ficar um pedaço grudado no outro E isso facilita na hora que for consumir o abacate Porque você vai descongelar apenas a parte que vai usado Música Música Música